A eliminação precoce do Palmeiras na Copa do Brasil acabou trazendo uma expectativa ainda maior para a Comembol Libertadores. A partir da próxima quarta, o time começa a decidir uma vaga nas quartas de final com o Botafogo. Isto porque uma outra queda nas oitavas poderia deixar o Verdão ao fim de agosto, tendo apenas o campeonato brasileiro a disputar. E o Tetra Continental é um dos grandes sonhos da torcida ao viverde. Além disso, é uma possibilidade de compensar financeiramente o desempenho da Copa do Brasil. No orçamento de 2024, o clube traçou como metas chegar nas quartas das duas competições de mata-mata, além da semi no Paulistão, em que foi campeão, e G4 do brasileiro. Os resultados são considerados conservadores, para que as finanças não dependam tanto do resultado no campo. Ao sair da Copa do Brasil, uma fase antes, o Palmeiras deixa de desembolsar 4,5 milhões de prêmio da CBF, além da bilheteria de um jogo como mandante. Contra o Flamengo, a renda foi de 3,9 milhões. Ainda que o resultado esteja abaixo do orçado, Leila Pereira entende que o impacto financeiro é pequeno. O clube fechou o primeiro semestre de 2024 com um superávit de 25 milhões, muito acima do previsto no orçamento, um deficit de 80 milhões no mesmo período. Quarto colocado no brasileiro, a seis pontos do líder Botafogo, o Verdão deve voltar a mudar a escalação na competição nacional, pensando na Libertadores. Depois do fraco desempenho contra o Flamengo no Maracanã, na derrota por 2 a 0 pela Copa do Brasil, o time deu a resposta e saiu aplaudido, apesar da eliminação após o 1 a 0 no Allianz Parque. Mas pela expectativa criada, com investimento de 192 milhões em contratações para a temporada, todos na academia de futebol estão cientes que a importância especialmente na Libertadores cresceu. A única vantagem que tem é que no Palmeiras você fica mais forte. Não nos desanima, dá mais ânimo para trabalhar para conquistar os campeonatos que temos pela frente, concluiu Leila. Obrigado.